Salve rapaziadinha, DavizemFF trazendo mais vídeos top pra vocês Já chega, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, trazendo aí o campo do Samuka, beleza? Os créditos estão na descrição, os comentários fixados Então, velho, terminou o vídeo aqui, já vai pra lá assistir ao vivo que tá muito top É isso, fica o Deus, vai pro vídeo Se você quer comprar diamantes mais barato e de forma segura, acesse Redos Coins Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site e vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar Tô nervoso, e o nervoso, my friend E é isso, I'm nervoso, my friend Bora lá, cabelão, primeira partida, não, primeira partida da MD3 entre a galera da Elite e a galera da Live Cabelão, como a gente falou, tudo ou nada pra galera da Live, porque se perder aqui, rapaz, se bobear, não precisa nem do próximo jogo É verdade, é o famoso Tchau e Bessa, né, Samukão? Mas é aquilo, né, já começa muito bem e a Live perder no primeiro jogador, a galera da Elite, né, começa muito bem Ai, nossa, Moreno, tá puxando, errou, vai cair PHX vai pro chão, não tem que fazer Stronginho e Elton, os dois sobreviventes Vai sendo eliminado e aí um abraço, a Elite comemora levemente É, é, é Se vier um duplo 3x0 na Semes, eu vou mandar um MD7 na final mesmo Assim mesmo, o que é? Oxe, eu mudo na hora Então é isso Problema deles Mas, ó, vou falar pra vocês No nível que a gente tá vendo aqui, eu acho que vai ter... vai ser complicado acabar de zero, hein, porque a molecada tá jogando muito, Samukão Não, hoje tá equilibrado O que surpreendeu foi a galera da Benz no seu primeiro presencial já conseguirem doutrinar e garantir a vitória, por mais que seja 2x1 Botaram a galera da Live pra cantar e vamos com o PHX Que isso, M500 do Elton, onde você vai, Elton? O Kaique é eliminado, vai caindo todo mundo, só tem PHX o último sobrevivente Vai, suco... Nossa senhora É o PHX É o PHX Já, já a gente chama o reset pra galera que não pegou, conseguiu pegar o diamante pra conseguir pegar É isso, moleque, vem com a gente que a buia tá pegando fogo doidão Vem pra buia, galera, lembrando que tem um comentário fixado no chat do YouTube Então se você quer fortalecer, concorrer a esses pontos ou até mesmo o dropinho que já vai cair Vai pra cima, Elton tá no chão PHX já cai, temos um 2x4 A Elite tá amassante Dylan pegou de lado, mas agora tomou um monte, um abraço Elite comemora, Caicão e Moreno Solta a pia na mão e eles tão aquecendo o quente do quente O Cielo tá aí É uma pisada violenta A Fisa vai voltar pra terrinha dele já amanhã Olha só Então por isso que a gente tá tentando pelo menos que ele venha no evento Pra dar um salve, né? Pra que ele... opa Vai no Twitter do Raffles e cobra ele, pronto, falei Agora Nossa, Kaique, que fase é? Essa tomou de ladinho Já chegou o cover O Six tá ali Dois no chão da Alive Porinho Toma Ai, Calico 2x1 Pegou o abraço Rapaz, eu sei que isso foi um monstro E garante, o terceiro rolê é a primeira partida Virou num 2x1 Tá aí na batalha E lembrando que se a Alive cair agora É um abraço, tchau e benção Vejo ele só no próximo Doutrina Challenge Edição 3 Que já tô com umas ideias meio cabulosas aí É mesmo, tá vindo? É, fazer Vou fazer lá no... No Allianz Parque Ai, meu Deus do céu Que isso? Você gostou da ideia? Revolução da revolução É isso E quem quer pegar um diamante na lojinha faz o quê? Exclama São Poites aí no chat aí, doidão Agora Chama, doidão Exclama São Poites Vai pra cima Simbora, simbora, PHzinho Um abraço 4x1 Desandando muito, cabelão O que que tá acontecendo com a live, cabelão? É, a live tá aqui no Né, Sabucão? Parou Vocês podem... New ADM New ADM Admira agora é da Dollars, né, Sabucão? Foi pra Dollars É Essa lenda aí É, o Dollars tá aí, hein? É, então Vem a mãe dos meninos também Gostei Gente fina, as duas, né, Sabucão? Nossa, pura resenha Eu já tava trazendo elas pra vocês Pode... Não dá, não Six do céu Que que é isso? Jogou demais Avança agora Vamos ver que que ela é pronta E a live vai sucumbindo Cabelão, posso falar? Mas são 7x1 isso aqui Será, Sabucão? E do jeito que tá andando as coisas aqui Eu acho que vai mesmo, hein? Ó, 2x1 nesse round agora Vai salvar, vai salvar Toma Ah, opa Já salvou Olha lá Já salvou o outro É o Dylan É o Dylan Será que ele salva o companheiro? Talvez, hein? Que isso? Olha o fogo Foi um por cima, um por... Um abraço 5x1 O Tchelo ainda comemoram Ih, tá tranquilo Tá favorável Calma, respira Se o Doutrina Challenge Tá em caminho De ser no Allianz Park Ai, meu Deus Galera, evento pra público vai rolar Mas tem que esperar, galera É isso É o meu sonho Esse é sonho mesmo Meu também, amiga 4 mil pessoas batendo bateca Já pensou? Já pensou? Tá bom, cabelão Tá bom, cabelão Oh, filho Esquece, filho Vai dar bom Vixe Vixe Não tava dando bom pra live não, cabelão Tá complicado O que tá acontecendo? Marcello, what do you doing, Marcello? Ih, já fui Entendi Ah, o Tchelo O Tchelo tá bem, pô Nossa, olha isso 6K É do Tchelo Que italiano é esse que veio? São memes Ah Marcello, what do you doing, Marcello? Lembra aquele meu lençol drobado? Ah Eu peguei pra ver e falei Ah, não Foi pra cima A Dila derrubou primeiro Um Xizu Será que leva não? PHzinho Garante mais um O Moreno riu É O Kaique comemora Com a Elite tomando essa sequência E aí, já começou primeiro já E aí, subiu o gelo no limite Vai o circo Cabelão Olha o Moreno Deu trilhões Aí, engoliram Já derrubou mesmo Da bandeirão Mas nada Vai pra cima mesmo Aí não Aí não Aí desandou demais Vai se despedindo Vai ser um 7x1 E um abraço Todo dia Um 7x1 diferente Jesus amado O que tá acontecendo? Nem o Moreno tá acreditando Mas o que tá acontecendo? Olha lá O que aconteceu? O que tá acontecendo? A dinâmica do Doutrina ficou legal, né? Gostei, hein? Ficou diferenciado Fazer o pré-jogo O Hagerman fazendo as imagens dos bastidores Acho que agregou muito E ó, já já vou pedir pra produção Passar a cal ali Né? Porque Pera aí Já já a cal que eu falo, galera São dois da live no chão O terceiro cai também E complicou 3x1 E 3x nada Um abraço Vai caindo por um O 6x falou Já acabou O 6x falou Já acabou Já acabou Tá tranquilo? Não tem como não O Dan Cartel contra Dólares Último Pode zerar a lojinha Pode zerar Zerar a lojinha não Atualiza a lojinha Resetar os pontos Reseta os pontos Depois atualiza a lojinha Senão a galera pega os pontos aí E já viu, né? Vamos embora, galera É o momento A live no 4x3 Precisa pontuar Cabelão Precisa levar vantagem Precisa confirmar esse ponto Porque se tomar Esse 4x3 E a Elite virar Meu Deus do céu É aquele famoso Né? Tchau e benção Acontece Mas aquilo, né? Galera da live começa bem Tem jogador a menos ali Da galera da Elite Já caiu o Moreno, né? Tudo pode acontecer É aquilo Dá pra acontecer A ascensão de volta Caiu Caiu Vai a live no ruchadão Gastechando Caiu Caiu Vai caindo todo mundo Um abraço Agora Mas comemora Não Não tem Tomara? Eu acho que não tem Poseidon Poseidon é no grego É, o produção tá bem Se o Ragnar é da Noruega Não tem como Acorde com a Grécia, hein, produção Poseidon foi sacanagem É um prog de Twitch Poseidon From Norway Vamos lá, galera Desculpa brincar com você, produção Vamos seguir aqui Quote Quote Fjord Os fjords Nossa, PHX Que facilidade da capa Aí sim A live passa a frente Ó, será que a galera da Elite vai vir com salto alto, cabelo Não sei, hein Pode Galera, muito obrigado a todos que estão participando da live aí, acompanhando Vamos daqui a pouco pra fechar esse grupo A A partida na sequência será entre Elite e a Base E possivelmente pra ver, né, esse duelo malevolente Que quem será que vai pra semifinal amanhã? É loucura louca, meu parceiro A gente vai descobrir daqui a pouco Aqui no Loutrina Tchera de ir, já tem jogador no chão, Dylan Ih, complicou Um abraço, tomou um tapa Vamos embora, galera Elite, Elite Um pra cá, outro pra lá Moreno Na telinha Tentando Nossa senhora Pulou, tomou Meu Deus do céu Da onde veio, cabelão? É, ali atrás da casinha Marrom ali, Samucão Buguezinho de pixel quente Nossa, arruxou, avançou PHX caiu pro gás Será que Doutrina 2x2 agora? Nossa Derrubou o primeiro Stronginho Pulou Mais um abraço A live tá viva A live is alive Yeah Vamos lá, baby Que fique assim É isso Tomei a segunda dose essa semana, hein Dia 9 agora Já tomou 2 Já tomei a segunda Coisa boa A minha é dia 21, cabelão É isso E ó, você que tá em casa também Vai se vacinar, hein, molecadinha É, pelo amor de Deus, hein, galera Se embora Não vacila com isso, não E nada de escolher também, né É isso Chegou, toma aqui, tem É isso Nada de sommelier de agulhinha, não Vacinations É isso Vamos pra cima Stronginho a live virando lindamente Uou Que Ué Ih Ah, é o Dempique Negra Essa lenda, hein O chat vai a loucura Olha só Olha aqui, bora 4x1 no placar A elite vira com tudo É isso Foram pra cima Avançaram Bora lá, galera Bora lá Foi pra cima O ruxadão Doutrinador Já derrubaram o segundo Vão que nem um trator Vão que nem um leão Vão finalizando Mas caiu pra cá Será que a live é maior? Já caiu mais um da live Simbora Não paramos Elite na vantagem Cai Mais um Só pega x Último sobrevente Não vai ter cover Vão conseguir salvar a galera da Elite Lá dentro Já temos um 3x1 Rapaz, tô tipo Mandina, hein Rapaz Tô tipo Predictions No chat aí Todo mundo Quer concorrer ao drop? Manda um oi Só isso Oi, oi, oi Mandou um oi Já tá concorrendo ao drop É isso, moleque Flora, dá oi no chat E não tem como Um abraço Comemoro 6 O cello bate palma Caique Vamos lá Galera avançando PH Ih, garoto Tomou muito dano Ah, ele E o Elton já confirmou Primeira bate, hein A live tá diferente Nessa segunda parte Caique Avançou Simbora MP5 Cantando MP5 não É o MP O MP Lembra que tivemos que tirar As skins, né Cabelão Sim Porque não tem Ah, estamos aí no padrão Raizão É isso, padrão Que isso, Elton Avançou Um abraço Levaram 5x2 E dança Dança, Elton Dança, Elton Confirma Cabelão Não sei o que você quer falar Então não sei Very good É isso Bom, é muito bom Vamos lá Vamos pra cima Dylan Ih, já caiu Acho que o Elton caiu, hein Se confirmar a eliminação Vem a Elite pra buscar Será a reviravolta Já isso Confirma Bate do Kaique Pra cima dele Six Vai no pulo do gato Avançando Elton Será que brilha Já cai mais um Ih, rapaz Cai o Dylan agora Elton e pega X Estronguinho tá eliminado Cai e pega X Elton é agora Ih, cai todo mundo 5x3 Não abre o sexto round E puxa um pouco O freio da Distribuiu muito da nariz É, mas não souberam por enquanto Aproveitar a vantagem não Ih, rapaz Vão dando É rajadão O Dylan vai ter que sair É chuva de amarelinho Cai o primeiro da Elite Que isso Vem e toma Dano do gás Pulou Cai todo mundo 6x3 A live A live mostra Que tá viva E o Six Começa Será que a live leva Meu irmão Será que a live Leva pra doutrinação Boa pergunta É agora Tudo ou nada pra eles Empatando a live Rapaz Dylan toma um daninho Por enquanto Ninguém no chão Ai meu Deus do céu Bota ai meu Deus do céu E agora foi Cai Dylan Cai P.H.X O Elton Derrubou o primeiro Caiu Um abraço E tem só Stronginho O cerco Não tem como Era um 3x1 Elite tá E vão vir Pela outra porta Aqui, cabelão Só foi Olha o Six Ele tá mandando Metendo E o Crazy E o Marotou muito Derrubou o primeiro Será que dá bom E será Será Olha o Six Mano Meu Deus Six jogou muito Encaça perfeitamente Essa foi brava Não tem como não Moreno Vai cravando Tem o primeiro Elite no chão A live começa Com o pé direito Vai ter eliminação Elton leva o Kaique Agora vai fazer Cabelão A live vai vir Deixa o capo importante Mas PHX caiu Mas PHX cai Stronginho fazendo front Será que consegue salvá-lo? Não 3x3 Cabelão Cabelão É pra mexer com o coração Do torcedor Sabucão Meu Deus do céu Já foi pra ser Que isso Stronginho Do céu Não entendi Foi nada Pularam Já sobe o capo Olha isso O Six Mandou jump capa 2x1 Elite vai sucumbindo Opa A live vai levar Pro terceiro combate Cabelão Não tem como O Elton manda um Vapo 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 E agora Eles estão vivos Estão vivos Da base Ganha da elite É E aí vai disputar Direto entre a live E a elite O problema é ficar Nessa vantagem Não, não Se a base ganhar da elite Ele te ter eliminado É Olha eu viajando Toda a Disney Meu Deus A ver São dois no chão Stronginho Stronginho e Dylan Cai mais um Stronginho e só você Deu um x1 Que isso Só dando E tá com 200 de HP Stronginho jogando muito Foi pra cima Deu capa Levou Nossa senhora Levou todo mundo Linda doutrina demais Na frieza Comemora Ele dá um sorriso É o freio e calculista Agora Você já tá concorrendo ao drop Que eu vou soltar em segundos Aqui Cabelão É isso molecada Daqui a pouco tem dropzinho Pra vocês Então vem com a gente aí Já checa Se você tá logado na sua conta Nossa Pega X Tomou Aqui ó Tomou um tapa Foi de quem? Já já a gente descobre Se comprimou abate Nossa Tomou dano Olha o Kaique Que isso Foi pro chão Virou 3x3 Eliminado Não tem como O PHX segue no chão ainda Ninguém o salva Dylan Tá ali Não tem como Garante mais um abate E a live agora tá Uh Agora essa galera da live Colou Pegou Nossa 2x0 Dança Elton Dança É o homem do dance Esse tipo Esse round Eu acho que é um pouquinho Mais complicado Nossa Que isso PHX Mandamos o nosso junto A união Samu cabelo A lenda Ai que cabelo Vamos lá galera Kaique pegou caixinha Não derrubou Tem que subir O gelo PHX vai na malevolência Avançando Vamos embora Gás fechando Sobe E capo E já era Cabelão 3x0 A elite falou assim Chamou Chamou 3x0 Essa live tá Matematicamente impossível E ó Já começou com o primeiro abate A live é outra equipe Cabelão Deram um show Tão buscando E agora eu quero ver Elton E bora simbora É outra parada Vindo com tudo Motivado demais Possibilidade de ganhar Mas tá vindo com tudo Samucão Vamos ver se vai dar certo E agora Nossa Já caiu todo mundo da elite O time tá sucumbindo O que que houve Senhor amado Eu não tô entendendo nada Vai pra cima Elton Atropela O Elton matou todo mundo O Elton comprou o jogo Já pensou Olha lá Matei geral Eu matei geral Olha a comemoração acanhada Olha Eu tinha jogado A rapazada pra cima Acala aqui Chama Óbvio Ah Quem fez mais kills É o primeiro É o primeiro critério Dê desenfate Entendi Vamos lá Então Já era 5x0 Cabelão Não tô entendendo nada É nem eu Não a live começou desanimada Perdeu de 7x1 Segundo round Segunda partida É isso Stronginho Vamos avançar os jogadores Olha nas costinhas O Six De novo na sugeria Ai Derrubou E agora pode ser a virada Nossa Vai caindo por um da live Só tem mais um sobrevivente Pega Será que é você? Só pode ser você né meu querido Um abraço Nossa Mas o Six Destruiu agora O Six jogou muito Comemorou a galera da elite E sabe quem apareceu ali no cantinho Quem? Ela Rapaziada subindo Já tá aí Tá na tela Meu Deus Vai avançando Um abraço Será que doutrina meu papai do céu Simbora Dylan Você Pula do gato A live Elite perdeu seu primeiro jogador Vai confirmar a eliminação Por enquanto não Estruguinho também tá no chão 3x3 Ih Caiu pra cá Outro pra cá Vamos ver se a galera se cura Elton Buscando o milagre Buscando a live Já caiu mais um Complicou O moreno tá se curando Confirma Abate E temos um 3x2 agora Cabelão Será que a elite vai virar meu irmão? Será Sabucal? Será? Não sei Nossa passou Passou Que isso Botou na cara Cai agora O segundo na sequência A elite acorda Bota dois A elite vai tomando costas E é esse dano aí que vai dar um prejuco E agora o Kaique já foi pro chão Não tem o que fazer E a live sabe trabalhar Catu é a doutrinação Casinha pode contelar Não pode subir E a live começa melhor Já que derrubaram mais um Elite sucumbindo A live avançando Derrubou Nossa senhora Que Eita Dilan Elton Quem é você que tá do lado da elite ali? É o Tio É o Six E tapou o HP hein Tapou o HP agora Tomou um monte Será que brilha? Tem que se curar Foi pra cima Um abraço 6x2 Imita o robozão Ele tá com a camisa errada Mas tá imitando o robozão Elton E temos a live agora Com esse ponto da partida Pra buscar o tudo ou nada Vai depender da base E da elite Na soma do placar Na soma dos aos Na soma de tudo Já derrubou o primeiro O Bandeirão E vamos descobrir agora Pra falar a verdade Olha só Simbora Stronginho No pulo do gato É agora Momento final O Six já foi eliminado O destaque Olha o Kaique Que curioso O Kaique que costuma jogar muito bem Eventos presenciais Zerado o cabelão São oito rounds Estamos no nono round E ele tá zerado Quietinho Quietinho Eu não entendi Foi nada Vem HX E agora foi pro corre-corre Tentando buscar o milagre Jump capa Não entrou Já derrubaram mais um Elton tá no chão Vem Stronginho Deitando mais um A live vai fechar a partida Pra deixar Pra ser decidido No último confronto Põe na conta O Elton Pula Comemora Vapo Vapo